O dinomo estava andando em cima do asfalto Foi pra uma lagoa e encontrou um sapo Depois ele viu o mano e percebeu Que quando ele pisou no sapo, o sapo morreu Ele correu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou um cavalo Ele correu tanto que até encontrou um sapo Ele fechou o sapo e correu até o mato